E olá meus amigos, tudo ok? O que é que eu falo aqui, né? E hoje eu trago pra vocês... Ah, Firetale! Yeah, então vamo lá! Espero que não dê lag, né? Como sempre, meu PC é maravilhoso em da lags. Por enquanto é normal. Pula, 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 pula! Pula, vai da freg, vai da freg! Vai da freg! Aí! Fé ali inteira! Fé ali inteira! Eu tô tudo errada! Eu não sei jogar... Ai, tô... Entendeu nada! Vamos escolher esse aqui, vamo ver... Tá, tá bom esse aqui, vamo vê... Eu não sei, o que 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 tá escrito aí? Vamos tacar o foupa desse aqui. Tá bonito meu nome! Nossa, que meia joia, eu tô subindo cagado. Nossa, é pior que eu não sei nada de fair tail. Vamos dar uma pulada aqui. Não. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Demora, nossa. Aí, não preciso mais que... Nossa, que legal. Olha os alnates. Nossa. Ei. Caramba, não tô subindo nada. Tá bom. Eu não tô subindo nada de fair tail. Ei. Cala a boca, cala a boca. Ai, eu queria que tivesse inglês. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, vocês vão se matar, né? Tá bom, vocês vão se matar. Tá bom, dá um... pular. Deixa eu ver, tá, pular. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ih, tô se matando. Tô se matando. Tá bom, esse velho que esquece o nome. Mole. Tag 1003? Äm... É muito estranho, tá? Pula, pula. Vai, 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 vai. Não quero saber. Tá bom, 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 tá bom... ... o telefone do Molho, num', não, 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 não. Não vou atender. Não vou atender. Onde o musculê aqui? Não é uma ameaça minha, velho. Não tem ele. Ah, telefone. Como é que joga? Vamos ver. Ah tá, atendeu, atendeu. Eu não vou atender telefone, ele existe. Questa ou? Questa. Pronto, defone parou. Tá bom. Ei! Ei! Crest starts. Como é que joga isso aqui? Não. O que é que mais pula? Ah tá, atendeu, atendeu, atendeu. Eu sou o Natsu. Não sei onde eu tô indo. Eu nunca joguei esse jogo. Só que não. Joguei um pouquinho. Olha que tá ali, é luces. Luces. Ah! Caricatou! Ei! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! E raps! Que bonitinho! Eu não sou o Natsu. Acabei de fazer. Não acabei de fazer. Olha que foi que vai cá. Não sei nem, não tô jogando isso aqui direito. Não sei nem o que vai jogar isso aqui direito. Ai queira deuda Ai queira deuda Tá bom, tá bom Eu não quero aquela face De novo o telefone Vou dar um corte né, rapidinho Tá, rápido Não vai demorar Ae, tem que vir Tá bom Eu não quero falar Depois não vai tocar Ei 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 Tá bom, tá bom Aquela boca é Luizinho 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 só gosta que eu cheguei de Luizinho Eu cheguei de Luizinho Minha Luizinho Duizinho Que susto Que bicho seria esse Ah, pulei, pulei, é agora deu pra pular Agora tem que encher esse cara de fada Olha Alguém daqui também Olha esse lag Tenta dar uma travada monster Ai é Nossa, agora Tenta mostrando os lags agora Quero Quero matar você Você mesmo quer matar Errei ainda Olha que paulência Eu não sei Não sei nem o que eu tô fazendo Nossa, tá dando uns lags terríveis agora Ai eu não quis dizer assim não Mas eu acho que tá dando lag Nossa, tá dando muito lag Olha só que lag do caramba O Nick Fire invadiu meu jogo O Nick Fire invadiu meu jogo Vou dar uma afastada aqui rapidinho É, quando os caras estão perto Tá lag É Esse carro aqui dá um lag, cadê? Ai Esse jogo não é tão pesado assim Para Esse é meio que dá um lag Vem cá vem Derri Ai O que eu tô fazendo aqui querido? Morreu ou não tá vivo ainda? Nossa, mas que fio da mamãe Sai daqui Esse cara é chato Matei, matei, matei Não tá vivo ainda O Rap me ajuda, né? Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não Morri, morri Morri, morri Morri mesmo? Até mesmo a vida que bom Nossa, que lag Ele não morreu ainda Não morreu É daqui Esse cara é chato Que lag Que lag Que lag Que lag Aê 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 O lag foi embora Topei com o cara que dava lag Segui Nossa, é Segui naço Tá, posso que? Tá, tá, tá Peguei Três mil Três mil Moneys Então, ganhei mais Ganhei cinco mil, acho Cinco mil quinhamas Tá, tá Legal, legal, legal Legal, legal Legal, legal Não quero saber Não sei nem Não sei nem o que eu estou fazendo aqui Não sei nem o que eu estou fazendo aqui Se gostou Se gostou, deixou o like Favorito Porque será me ajudar muito A divulgação desse vídeo E é E se não é inscrito Por favor se inscreva Para receber mais vídeos Esse canal Eu soube o que? Danada E né Deixa nos comentários se vocês querem que eu continue essa série aqui ou não Dá pra sair aqui? Mas nem sei o que eu fiz É Deixa nos comentários se vocês querem essa série ou não Obrigado por terem visto E Adeus